Vou sair daqui, eu preciso ver agora. Não, 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 calma, calma, calma. O seu ferimento, apesar de ter sido um ombro, ele foi muito grave. Não importa, a minha vida não vale nada assim agora, esse meu bebê. Não, 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 não fala assim, calma. Onde é que tá agora? Fala pra mim, doutora, você sabe, pai. Olha, por favor, você precisa se acalmar. Você quer me entregar pro TPCOM? É isso. Você sabe que eu sou mutante, aproveitando que eu tô fraco pra me entregar. Posso sair daqui? Não, que isso, imagina, eu não quero entregar ninguém. Eu prometo. Eu sei que deveria entregar esses mutantes, mas eu não acredito em coincidências. Eles têm parado justamente em minhas mãos, foi uma obra do destino. Já recolhi o sangue dos dois. Se eu compreender como funcionam as mutações, e também a Zacarita, a droga antimutante. Sabe, eu tô fazendo doutorado em microbiologia genética. Com os meus conhecimentos, eu posso desenvolver uma vacina em larga escala com a cura. Não só pras variadas mutações que apareceram nos últimos tempos, mas também pra todo tipo de doença. Eu posso me transformar na doutora que vai mudar a história do mundo, acabando com todo tipo de doença. Olha aqui, doutora, caiu o seu operado, você que tá variando, você é meio megalomaníaca, né não? Eu acredito que com os meus estudos sobre as mutações, a medicina possa dar um salto. Ai, desculpa, doutora. Eu não tô conseguindo controlar a minha metamorfose. Eu tô parecendo um espelho assumindo a forma de quem tá na minha frente. Mãe, você não disse onde é que tá agora. Ela tá aqui? Tá. Ela tá aqui na clínica. Doutora, eu preciso pedir a mulher, doutora. Por favor. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, eu preciso perguntar pra sua esposa se ela quer te encontrar. Ela ficou muito sensível depois que perdeu o bebê. Tá bom, doutora, fala com a boa, vai. Acho que eu preciso muito encontrar com ela. Olha, se você quer ver sua mulher, você precisa se recuperar. Você não vai poder ficar com ela se o seu quadro piorar. O seu quadro ainda exige muito cuidado. Tá bom, doutora, tá. Vai lá, fala com ela, por favor. Tá, tá, tá. Eu prometo que eu vou tentar, tá? Tá. 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 Eu nunca imaginei que a nossa família fosse passar por uma coisa dessa. Eu... Quero pedir desculpas a vocês duas. Eu... Eu errei. Eu estou sofrendo muito. Eu posso te fazer uma pergunta, por curiosidade. A Cristina, ela foi a sua primeira amante ou você teve outras antes? Não fala assim. Eu já disse, eu cometi um erro. Eu... Eu tive um momento de fraqueza na minha vida, Isabel. Mas ouça. Eu ainda te amo. Você não me ama, Cirilo. Você ama o nosso dinheiro. Você não quer dividir os seus bens. A sua escola, a sua escola, esta casa. Você ama, acima de tudo, as suas propriedades. Que tristeza ver vocês dois falando assim. Isabel, eu te peço. Me dê uma nova chance. Olha, todo ser humano na face do planeta merece uma segunda chance. Eu acho que nesses 27 anos de casamento, nós nos demos muitas chances. Infelizmente, não deu certo. Ou melhor, deu certo durante algum tempo. Mas agora, Cirilo, acabou. E eu quero me separar de você. Mas como? Olha, olha, Silvia. Sim. Isabel. E tudo que nós construímos juntos nesta vida. Os nossos filhos. A nossa casa. O colégio. Tudo que nós temos. Você não pode, assim, de repente, jogar tudo pro alto. Cirilo, eu não vou jogar tudo pro alto. Com certeza, eu vou ficar com a minha parte. Mas para de falar como se a separação fosse uma coisa definitiva. E é. Eu lutei muito por nós dois. Eu quis muito que o nosso casamento funcionasse. Você sabe que eu cheguei a pensar em te reconquistar de novo? Pois então, então. Vamos tentar. Vamos. Cirilo, eu acho que eu não vou conseguir te perdoar nunca. Além do mais, você não me ama. Aliás, você não me ama há muito tempo. E eu... Eu mereço ser amada. Ah, se mereço. Isabel, eu estou profundamente arrependido de verdade mesmo. Eu quero... Olha, tudo que eu quero é resgatar o nosso casamento. Eu quero que o nosso amor, Isabel, volte a ser exatamente como sempre foi. Cirilo, agora é tarde. Acabou. Eu contratei um advogado para cuidar da nossa separação. Oh, mãe, você não pode estar falando sério, mãe, por favor. Sílvia. É o melhor para nós. Vai por mim, meu amor. Aqui. Você não sabe nada, Isabel. Isabel, pelo amor de Deus, um casamento assim como o nosso não acaba desse jeito. Eu não queria que você se separasse. Eu não queria. Isabel, eu vou despedir a Cristina. Eu despeço a Cristina hoje mesmo e ninguém precisa saber do que aconteceu. Cirilo, você pode e deve despedir a Cristina, mas isso não vai mudar nada. Porque o nosso casamento acabou. Isabel, eu não posso. Eu não quero isso. Não, não. Cirilo, a minha confiança em você se quebrou e não existe amor sem confiança. Mas eu acho que sempre nós poderemos conversar melhor sobre isso. Agora é tarde, Cirilo. Eu já pedi a separação de corpos e eu quero que você saia dessa casa. Você não pode fazer isso comigo e não vai fazer. Meu Deus do céu, minha família está desmoronando. Cirilo, por favor. Silvia, vem cá, minha filha. Vem cá, não chora, por favor. Por favor. Eu sei, eu sei o que é. Eu sei tudo o que você está sentindo. Eu sei, meu amor. Eu também não queria me separar do seu pai. Mas eu não vou mais aguentar essa situação, Silvia. Por favor, tenta entender. Eu prometo que as coisas vão melhorar. É só uma fase, meu amor. Por favor. Por favor.